Olá, muito bom dia! Termina nesta quarta-feira a primeira fase do Brasileirão Feminino de Futebol. As gurias do Inter querem confirmar a classificação para as quartas de final, enquanto as meninas do Grêmio, já garantidas no mata-matas, pretendem subir na tabela. As tricolores fecham a participação na primeira fase do campeonato, visitando São Paulo no CFA Laudo Natel, em Cotia. As gremistas, com 23 pontos até agora, estão no sexto lugar, mas em caso de vitória podem ganhar duas posições. Para que isso aconteça, também irão depender de resultados paralelos e ainda vão precisar quebrar um tabu, já que nunca bateram as São Paulinas. Foram quatro derrotas e dois empates nos seis confrontos anteriores. Terminando entre as quatro primeiras, o Grêmio teria a vantagem de decidir em casa o duelo das quartas de final. Caso sejam mantidas as colocações de momento, será justamente o São Paulo, terceiro na tabela, o adversário das tricolores no embate eliminatório da próxima fase. A goleira Lorena, medalhista de prata com o Brasil nos Jogos de Paris, continua de fora por conta de um desconforto no joelho. Já as coloradas precisam superar o Santos para garantir a vaga na próxima fase. Um empate daqui a pouco no Sesc Protasio Alves irá baralhar todas as contas, pois Bragantino, Flamengo, América Mineiro e Fluminense também possuem chances de classificação. Priscila, outra medalhista olímpica, é esperança de gol contra as Sereias na Vila. A jovem atacante foi homenageada pelo Internacional ontem à tarde em evento no Museu do Clube, no Beira Rio. Mantidas as posições atuais, as alvirubras vão pegar a ferroviária nas quartas. Todas as partidas da 15ª e última rodada começam às 3 horas da tarde. Legal, maravilha, né? Bom, hoje aqui no TVA Esportes a gente vai falar sobre um marco histórico, comemoração do automobilismo gaúcho no automobilismo brasileiro. A gente vai receber o Carlos Jason de Andrade, que é o chefe da equipe da MC Tubarão, que vai completar 50 anos em 2025. Tubarão que foi fundada pelo pai do Carlinhos de Andrade. Bom dia, obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos, por nos atender, falar com a gente e falar desse marco. É no próximo ano, é em 2025, mas as comemorações vão sendo preparadas aí para esse marco tão importante. 50 anos é algo muito raro para uma equipe de automobilismo aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul mais ainda. Boa tarde, tudo certo? É, uma coisa muito especial, uma coisa muito legal. O nosso pai, Carlinhos de Andrade, começou lá em 1975. E estamos aí levando o nome da equipe até hoje. E começando já daqui para frente até o ano que vem, alguns projetos especiais, algumas novidades pessoal para comemorar esse marco histórico aí. Que legal. Ao que tu atribuis, assim, conseguir uma longevidade tão significativa de 50 anos para uma equipe de automobilismo? É teimosia mesmo ou há outros fatores também que contribuem muito mais para esses 50 anos, hein, Carlinhos? Pô, acho que o ponto mais importante disso é a paixão, né? Não tem outra palavra que se explique essa paixão. Meu pai era um apaixonado, né? Ele respirava, comia e bebia automobilismo 24 horas por dia. Então, é um cara fantástico, muita competência. Sempre teve sucesso em tudo que ele fez e que ele andou e que ele preparou, né? Então, não tem como ser diferente, né? Muita credibilidade, né? A gente brinca que até é conhecido mais fora do estado do que aqui. Então, graças a Deus, a gente tem um respeito muito grande lá. O pessoal de São Paulo conhece a gente muito bem. Então, muita gente admira esse legado aí, essa equipe que foi construída lá em 75, né? Que legal. Maravilha. 50 anos da MC Tubarão, completados aí em 2025. E está começando aí, vamos dizer assim, esse caminho de comemorações. Tem agora o lançamento Track Day, né? Que é tu em dia de pista. Conta pra gente dessa tua experiência, né? Como é que, desde os primeiros passos da modalidade até as instruções técnicas. Essa é uma parte dessas comemorações também um pouco, né? Isso. A gente, cara, o pai sempre foi um cara que nunca escondeu nada de ninguém. Ele sempre gostou de ensinar muito. E sempre passou isso pra nós, né? Então, ele gostava... Chegava pra conversar com ele, pedir uma explicação, ele ia te falar tudo e não ia responder nada. Então, ele sempre teve essa paixão de passar o conhecimento dele. Então, esse ano, a gente vê um novo mercado, um novo nicho que está se abrindo, que é o Track Day. O que é o Track Day? O Track Day é uma pessoa, um apaixonado, que tem seu carro de rua, normal, comum, e ele tem a vontade, né? De entrar numa pista de corridas. Então, os Track Days, organizados em diversos autódromos, né? É o momento, a oportunidade que a pessoa tem de chegar com o seu carro e entrar na pista e ter aquela... Sentir aquela emoção, né? De estar brincando com o seu próprio carro. E, dali pra frente, o pessoal vai... Vai preparar mais, já compra um carro específico pra aquilo, né? E eu, vendo esse grande número de pessoas entrando nesse mundo, resolvi, cara, vamos fazer, então, vamos fazer um guia pra esse pessoal inexperiente. Não é pra quem tem experiência já, é pra pessoa inexperiente mesmo, né? É o Track Day, você e um dia de pista. Eu criei um e-book que está no nosso site, mctubarão.com.br, lá, barra e-book, né? Tem só clicar lá, tem todas as instruções. E, dali, tu vai ter tudo. São quase 80 páginas explicando do primeiro passo, desde quando tu começa a pensar, ir pra pista, até onde tu achar as pistas, o que tu tem que fazer, o que tu tem que fazer no teu carro pra entrar na pista, a tua preparação mesmo. Aí, depois, tem as dicas dentro da pista, como se comportar dentro da pista, o que tu fazer no teu carro após a pista, após esse dia, né? As revisões, os cuidados. Então, é uma coisa bem completa. Tem também um pacote de vídeos instrutivos, né? Falando sobre pneus, sobre técnicas de pilotagem, sobre dicas de segurança, que é o mais importante, né? A gente sempre, o pai sempre dizia que a gente tem três pilares aqui no nosso trabalho, que é segurança, segurança e segurança. Porque tu tá lidando com vidas, né? É tu que tá lá dentro, tá um cliente teu que tá dentro do carro. Então, o teu cuidado é sempre o máximo, tem que ter o máximo de cuidado no que tu tá fazendo. E a mesma coisa dentro da pista. Então, tu tem que fazer tudo com muita segurança, usar os equipamentos certos, um capacete certo, um cinto de segurança correto. Isso é tanto na pista como na rua também, né? Então, é um primeiro, uma das primeiras novidades que a gente fez. Vai ter mais coisa daqui pra frente. Então, é uma coisa bem legal, foi uma aceitação muito boa, o pessoal gostou. Então, um apaixonado aí que gosta de carro, gosta de automobilismo, é uma boa leitura. Mesmo se ele não quiser entrar aí pra pista, é uma leitura muito legal pra conhecer como é o mundo do automobilismo. Que legal. Bom, esse é um e-book, pra ter acesso ao e-book, que a gente até, em seguida, a gente colocou o link pro pessoal ter acesso. É um e-book gratuito? Como é que tá essa questão, o pessoal é necessário realizar a compra? Como o pessoal possa, todas essas informações o pessoal adquire pelo link que a gente tá mostrando também, é isso? Isso, entra no link lá, vai ter, tem duas opções de compras, é o preço inicial, R$ 47,90, que é só o e-book, e aí depois tem um pacote de mais, quatro vídeos junto com o e-book, né? Que é esses que eu falei aqui. Então, tem duas opções de compras, né? Então, é um, mas no site ali tem todos os caminhos, é só seguir ali, escolher a forma de pagamento e ser feliz, que é uma leitura muito legal. Maravilha! Quero agradecer muito aqui a gentileza do Carlos Reis de Andrade, Carlinhos aí, chefe da MC Tubarão, aí nessa caminhada aí, completando 50 anos, a gente com certeza vai falar mais vezes também e de outras atividades que a própria MC Tubarão vai promover aí pra frente, pra comemorar esses 50 anos. Obrigado, Carlos, um grande abraço, até mais! Eu que agradeço e estamos sempre à disposição do pessoal aí. Show de bola, valeu! Vamos falar de futsal, o estadual de futsal tem partida isolada esta noite em Seberia, a partir das oito horas, hein? Jogam a FUCS e IESCO, IESCO, né? Melhor dizendo. Organizada pela Liga Gaúcha, a competição teve oito jogos disputados no final de semana, a rodada teve 48 gols marcados. Aqui para as vitórias dos líderes da competição. O Passo Fundo venceu o Maral, fora de casa, por 4 a 3, chegando à sétima vitória em sete confrontos até aqui. Os gols passofundenses foram marcados por Samuca, Ponce, Japa e Queixo. O time da região do Planalto chegou aos 21 pontos, mesma pontuação da Age. Mas o clube de Guaporé tem dois jogos a mais. Os guaporenses também venceram longe do apoio da sua torcida. Em Santa Rosa, bateram o time da casa por 4 a 0, gols de Jefinho, Pilote, Caixa e Dudu. Outro visitante que se deu bem foi o Horizontina, que fez 3 a 1 sobre o Lagoa EC em Sananduva. O time de Lagoa Vermelha está jogando em outra cidade, pois o ginásio Adolfo Estela passa por reformas. Completando a rodada em Espumoso, Guarani 6 a 5 no Guarani de Frederico Westphalen. Serro Largo, 3 a 2, sem entrejuiz. Em Seberi, a Fux, 7 a 2 na APF Gentil. Cerca bateu a ouro guayanense por 2 a 1 em Casca. E em Esco, colheu o novo barreiro por 5 a 0 em Carazinho. Falta uma semana para o início da Paralimpíada de Paris. Potência mundial e esperança de conquista de muitas medalhas. A equipe de atletismo terá um recorde de competidores na França. A seleção brasileira de atletismo paralímpico treina em Troyes, cidade a cerca de 160 quilômetros de Paris, para a aclimatação aos jogos que vão ser disputados de 28 de agosto a 8 de setembro na capital francesa. A equipe é composta por 71 atletas com deficiência e 18 atletas guia, totalizando 89 competidores do país em Paris. Entre eles estão dois gaúchos. O Alisson Fortes, campeão mundial nos 200 metros rasos, e o velocista e saltador em distância, Azer Ramos. O número representa um recorde do atletismo brasileiro em uma edição dos jogos, superando inclusive a quantidade de atletas convocados para o evento no Rio de Janeiro em 2016, quando o Brasil foi sede. Em Troyes, também treinam as equipes de badminton, goalball, natação, remo, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, vôlei, sentado e tênis de mesa. Ontem, chegaram os atletas da canoagem e do futebol de cegos, que conta com três jogadores da Agafuc de Canoas. O Brasil será representado no total por 280 atletas, sendo 255 com deficiência em 20 modalidades. O Rio Grande do Sul terá quatro representantes no Campeonato Mundial Sub-18 de Judô, que começa no final do mês em Lima, no Peru. Três deles treinam no Grêmio Náutico União Clube de Porto Alegre. João Gabriel Santana, Yuri Pereira e Silas Costa foram convocados para integrar a seleção brasileira no que ocorrerá de 28 de agosto a 1º de setembro. A convocação é resultado do desempenho dos judocas no primeiro semestre do ano, quando eles se destacaram em várias competições importantes, como o Mundial Classe Cadete, as etapas do Circuito Mundial, realizadas na Croácia e em Portugal, e o Pan-Americano. João Gabriel, Yuri Pereira e Silas conquistaram medalhas em todas essas competições. A caxiense Carolina Cruz Marcon também foi chamada na categoria até 70 quilos. A atleta treina atualmente no Projeto Futuro do Governo de São Paulo e mora em São Bernardo do Campo. Em 2023, o desempenho da seleção brasileira no Mundial Sub-18 foi com um ouro e uma prata, além do quinto lugar na competição por equipes mistas. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, amanhã, dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto